Oi, 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 tudo bem? Aqui é teu amigo Alexander Santos, começando um novo dia terça-feira. E o título de hoje é Juízo Celestial. E gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você já recebeu alguma promessa e não cumpriu a promessa? Como você se sentiu? Triste, né? Triste, preocupado, decepcionado. Mas quando a promessa foi cumprida, mudou tudo, né? Agora você fica feliz, você tem esperança no seu coração. E a Bíblia vai contar de uma promessa. No livro de Atos, no capítulo 1, Jesus, depois da ressurreição, ele estava com os discípulos. E ele falou para os discípulos que ele voltaria. E ele foi subindo para o céu. E os discípulos ficaram tão impactados que ficaram aí olhando para o céu. E dois anjos se apresentaram diante deles e falaram. E aí, homens, não fiquem assim, preocupados. Pois esse Deus, esse Filho do homem que foi para o céu, assim também ele descenderá. Olha, qual é o contexto dessa promessa? Hoje eu quero compartilhar um texto-chave. Então, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Em Daniel, capítulo 7, verso 9, 10 e 3. O contexto do capítulo 7 do livro de Daniel é a continuidade dos reinos. E esse último reino, que é o reino de Deus, é apresentado diante de um tribunal. E quando a gente pensa tribunal, a gente pensa de juízo. E olha só, que no verso 13, diz que ele estava olhando Daniel, o profeta, na visão. E vinha com as nuvens do céu, como o Filho do homem. E o verso 14 diz que foi dado domínio, glória e o reino para os povos, nações e os homens que estavam na terra. A promessa de que Cristo voltaria vai se cumprir. Mas essa promessa vai acompanhada em um contexto de juízo. Então, nos últimos dias, nos últimos tempos, que é agora, vai começar um juízo. Pergunta. Será que já começou esse juízo? Será que vai acontecer esse juízo? Será que existem muitas etapas no juízo? A gente vai descobrir isso durante todo o trimestre. O propósito dessa mensagem dos três anjos. E hoje eu gostaria de terminar fazendo uma oração. Para que esse momento final da história da humanidade, mas de maneira especial, o momento final da sua história, que pode ser hoje, agora, você tome as melhores decisões na sua vida. Podemos orar? Santo Pai, eu não sei se estou falando com um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança, mas você conhece perfeitamente. Senhor, queremos aprender mais sobre esse juízo, sobre o contexto dessa mensagem urgente nos últimos tempos. Então, nos ajude, Pai, a poder entender essa mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Nos encontramos amanhã. Amém. 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 Amém.